Essa música eu tava cantando ali na cidade grande E o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia Florentina no nome dela Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me servis? Eu tava cantando e o soldado disse Rapaz, tu canta muito, bó cantar na cadeia Chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro O lourão olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só por que eu tava cantando Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu... Ah!